Olá, voltamos a falar então das lâmpadas M Smart RGPW, são lâmpadas com 16 milhões de cores e também em branco, ajustável de 2700 a 6500 Kelvin, uma lâmpada admirizável, uma lâmpada cheia de recursos, se você não viu, vou deixar o card aí do vídeo, onde eu mostro o pareamento, toda a configuração e todos os recursos dessa lâmpada. Esse é um vídeo rápido, que a gente vai falar somente da funcionalidade das duas lâmpadas trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, mas antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dessa lâmpada, caso te interesse, inclusive dá uma olhadinha na loja oficial lá do grupo das M Smart, a Bex Smart, que tem uma promoção, se você comprar duas, se você comprar um conjuntinho de duas, o preço fica um pouquinho melhor, dá uma olhadinha aí. Também não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde, e se você não for inscrito, inscreva-se no canal, isso não custa nada para você, mas nos ajuda muito. Muito bem, então são duas lâmpadas iguais, lâmpadas das M Smart, eu tenho já as duas pareadas aqui no meu Smart Life, bem, olhando então aqui na tela inicial do Smart Life, eu vejo que eu tenho lâmpada ZigBee e lâmpada ZigBee 2, então as duas estão aqui já configuradas, prontas para serem utilizadas. Como eu faço então para fazer com que elas trabalhem em conjunto? Porque eu posso entrar aqui, por exemplo, numa delas, né, e eu vou ter a possibilidade aqui de, por exemplo, trabalhar cores, né, individualmente, deixar ela vermelha e tudo mais, né, fazer várias outras configurações aqui individualmente, eu vou ter que fazer com cada uma delas. Agora imagina que elas estejam numa mesma sala, e eu quero que as duas fiquem com o mesmo brilho, as duas fiquem com a mesma cor, duas ou mais, né, posso ter uma sala, sei lá, com quatro lâmpadas dessas, e eu quero trabalhar elas em conjunto, eu quero não só ligar e desligar em conjunto, mas eu também quero fazer com que elas fiquem com o mesmo brilho, a mesma cor, a mesma temperatura de branco, enfim, todas as configurações. O que nós vamos fazer, né, eu vou entrar aqui numa delas, na parte de configurações, né, o que eu tenho aqui nas configurações, né, tem a parte de cenas, tem a parte aqui de compatibilidade dela com Alexa, Google Assistant, Smart Stings, enfim, inclusive o T-Mail, Gini, e outros assistentes aí, menos comuns aqui no Brasil, e eu tenho aqui a possibilidade de criar grupo, então eu tenho nesse menu aqui, a opção de criar grupo, então veja que interessante, olha, eu estou usando a que chama lâmpada Zigbee, que é essa, tem a lâmpada Zigbee 2, e eu tenho mais duas lâmpadas que são compatíveis também com elas, por quê? Porque são lâmpadas RGMW também, as duas estão na minha saleta, lâmpada 1, lâmpada 2, que já estão agrupadas também, mas eu vou criar aqui, para fins desse nosso vídeo, eu vou incluir somente no grupo essa lâmpada, então está aqui, olha, eu tenho já um grupo, né, com as duas lâmpadas, lâmpada Zigbee, lâmpada Zigbee 2, vou salvar, ela vai pedir um nome para o grupo, vou chamar aqui, deixar esse nome padrão, né, lâmpada Zigbee grupo, e guardo, né, ou salvo, e a partir desse momento, o que eu tenho aqui, né, eu já tenho aqui, o grupo, né, então vou ligar o grupo, olha que interessante, essa está vermelha, por quê? Porque a última vez que eu liguei, deixei ela no vermelho, mas vamos agora escolher uma cor aqui, ó, as duas ficam juntas, ó, vou escolher um branco azulado, vou aumentar o brilho, olha, elas respondem, juntas, então passei a ter as duas controladas de uma forma conjunta, posso ainda controlar de forma independente, né, eu posso, por exemplo, ligar só uma, entrar nela aqui, mudar, sei lá, para um roxo aqui, aí eu vou na lâmpada 2, vou ligar também, e vou mudar ela para um verde, por exemplo, né, todas essas configurações a gente explorou bem lá no nosso vídeo, tá, que eu deixei o card aí, bom, estou aqui com as duas totalmente independentes, vou desligar, vou também desligar a outra, a hora que eu entrei no grupo, entrei no grupo, quando eu ligo o grupo, olha, elas mantêm a última configuração, mas qualquer alteração que eu faça no grupo, né, eu vou fazer uma alteração aqui, por exemplo, eu vou para a parte aqui de cor, e vou pôr azul, a alteração vale para as duas, né, olha só que interessante, então qualquer alteração de brilho, qualquer alteração de cor, qualquer alteração que eu faça aqui, por exemplo, né, de, eu quero colocar uma cena aqui, soft, que ele chama, né, que é um verdinho, né, então, ou eu quero colocar as duas no colorful, que é aquela função aqui, inclusive eu vou melhorar aqui a velocidade dele, aumentar a velocidade, vejam que elas agora trabalham em conjunto, né, inclusive nas cenas, então tudo que eu fizer no grupo vale para as duas, continuo tendo acesso independente, mas tenho esse acesso do grupo, né, para as duas, vou salvar isso aqui, e eu vou agora, por exemplo, eu posso desligar, continuo tendo, como eu disse, acesso individual, né, então se eu desligar o grupo, eu desligo as duas, posso desligar uma delas só, como eu fiz aquela hora, que ela ficou com o reflexo da outra, nem parecia que tinha sido desligada, mas vejam que interessante, né, então o grupo, quando eu ligo agora, ele volta aqui para a última cena que eu coloquei, vamos desligar as duas, provavelmente se eu ligar uma delas, né, ela mantém a programação que eu fiz no grupo, né, então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né, mostrar a facilidade que a gente tem de criar um grupo de lâmpadas, esse grupo pode ter várias lâmpadas, aqui eu fiz com duas, então imagina aí um ambiente que você tenha várias lâmpadas, você vai poder ter a opção de controlar todas elas de uma forma única, e o bacana é que você pode incluir esses grupos em cenas, né, então eu posso ter uma cena para ligar tudo, uma cena para ligar só algumas das lâmpadas, todas, isso tudo você passa a controlar, inclusive respondendo também a comandos de voz, né, os grupos também respondem a comandos de voz. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não esqueça então de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, no link para a compra dessas lâmpadas, caso te interesse, não esqueça também de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde, e muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho